Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória A glória de Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Lindo 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 Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar Lindo Algumas pessoas me perguntam se é permitido tocar fora da igreja É permitido tocar na noite Eu não posso dizer que não pode ou que é proibido Porque não sou eu quem sustento essas pessoas Mas eu gosto de cantar uma música como resposta E é justamente essa Eu falo para as pessoas Cara, não é proibido Mas eu preciso cantar um refrão de uma música para você Quem já pisou no santo dos santos, quem já ministrou a adoração No mínimo, vai se sentir muito mal tocando fora dos átrios Não que seja proibido Mas uma vez que você coloca do teu coração para os teus lábios Uma canção de adoração ao Senhor, ao nosso Deus Vai ser difícil você servir de playback para destruição alheia Porque às vezes tocar na noite, tocar num bar Você está fazendo trilha sonora para uma traição Às vezes não Às vezes para um entretenimento Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para rotular? Eu acho que a paz deve ser o árbitro do nosso entendimento Então se você sente paz e enxerga a música como um trabalho É digno Digno é o trabalhador do seu salário Você precisa ganhar para isso E eu tenho certeza que o dia que o teu pastor na tua igreja Tiver condições de subsidiar Para que você fique full time trabalhando na casa do Senhor Ele vai fazer isso para você Se não fizer, amém Eu acho que você tem que sentir paz Tanto no teu trabalho, no teu job Quanto no teu ministério e na igreja que você frequenta E não ache que mudar de igreja vai resolver os problemas Porque onde estiverem pessoas Vai existir problemas Mas o lado bom disso Onde estiverem dois ou três Jesus ali estará Então A gente às vezes se apega nas pequenas coisas E esquece da grandeza Da oportunidade Do privilégio de estar fazendo a obra de Deus Não perca essa oportunidade De entoar a Deus Louvores e cânticos Que expressem realmente O que você sente por ele O teu amor Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver É isso que eu queria passar para você Nessa tarde Deus abençoe Tchau, tchau